Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, temos boas notícias para vocês. Já está pronta, é isso mesmo, já está pronta a miniatura de 10 mil inscritos. O Luiz me mandou a foto, galera lá da loja Um Mundo, as miniaturas, ficou top a miniatura. Olha, fiquei na vontade de mostrar para vocês, mas hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta, vou soltar no sábado. E no sábado eu vou buscar essa miniatura, galera. Então provavelmente aí na terça-feira eu faço um vídeo mostrando para vocês essa miniatura, tá bom? Então, que nós compramos, um por 24, para sortear para vocês, vai ser o sorteio lá no Instagram. Então quem não está no Instagram, corra, curta a página lá, para participar do sorteio. Porque é só por lá que nós conseguimos fazer esse sorteio, tá? Já rolou dois sorteios por lá, um foi do ônibus bem parecido com aquele, com o nome do canal. O outro foi da miniatura da Hot Wheels. E agora o próximo é uma temática, miniatura 1 por 24. É a escala dela, tá, galera? A escala é de 1 por 24. Ela é temática. Meu, muito bacana essa miniatura. Não vai aprontar, tá, cachorrinha? Você está tão bonitinha. Assim que... É incrível essa cachorra, meu. Ela corre, ela vê o preparo nas coisas, ela corre. Ela gosta, ela gosta, né, meu nenenzinho. Mas também gosta de ficar me atrapalhando. Então, galera, voltando ao assunto. Se você não está na nossa página, corre lá. Curte a nossa página no Instagram para você poder participar do sorteio. Assim que tiver... Assim que chegar, né, a 10 mil inscritos, tá? Eu vou estar mostrando essa miniatura para vocês. Vou estar postando esse vídeo, provavelmente, na terça. Galera, ficou legal aí a miniatura. Meu. Vou dar uma dica para vocês. É uma miniatura customizada, né? Ela é temática. Mas é isso aí, meus queridos. E muito obrigado a todos os novos inscritos. Muito obrigado, né, aos inscritos raízes aí, pelas mensagens. Pelos likes. Vocês têm ajudado bastante o canal. O canal tem crescido. E eu vou ficar... Pode ter certeza. Bem feliz de estar sorteando essa miniatura para um de vocês, tá? Por isso que é importante vocês estarem curtindo a página. Eu sempre deixo abaixo aí. O link, né, do Instagram. Eu sempre deixo abaixo. Aí para vocês, tá bom? No vídeo aí, na descrição, tá? Então é isso aí, meus queridos. Eu acho que não esqueci mais nada. Só tenho a agradecer. E vamos correr, galera. Vamos correr aí. Vamos divulgar o canal. Ajudem. Para a gente chegar logo a 10 mil inscritos e já sortear logo essa miniatura. Bom, terça-feira vocês vão ver ela. Aí vocês vão ver se vale a pena correr atrás para divulgar, para sair sorteio logo ou não. Aí com vocês. Antes de tudo, eu quero dizer que é de coração, tá, galera? Com muita felicitação aí que eu faço, né? Não sei se vocês sabem essa palavra correta, mas... É que eu faço com o maior carinho aí para vocês, né? Sorteio dessa miniatura. E com o tempo a gente vai sortirando outras coisas aí. Vai melhorando aí. E vamos ver o que rola, né? Abraço! Fiquem com o vídeo! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu fiquei bravo na época Não, não sei o que Criança é uma figura E é um carro nostálgico Para quem está na faixa da minha idade Beirando entre os Próximos dos 40 anos Na casa dos 30 Também para os novatos Ver como eram os carros da época Aquela geração Que tinha a diferença Entre um e outro Apesar que se você for olhar Principalmente essa frente, a traseira Ele lembra um pouco o Monza Mas cada um com a sua característica E foi o último carro Galera Esse Chevette que foi o último modelo Lançado no Brasil Depois encerrou Eu não lembro qual o ano que foi Se foi em 93 mesmo Ou 94 Encerrou o Chevette Não teve mais a fabricação Então esse foi o último modelo Do Brasil De fabricação do Chevette Essa é uma linha Opium É uma miniatura Opium Não tem dela aqui no Brasil Então se você vê a venda No Mercado Livre Ou com qualquer outra pessoa Ela importou de fora Porque não tem para vender Aqui no Brasil Então quem está vendendo por aí Vende caro É uma miniatura cara Não é barata Já vou falando aí para vocês E ela vende fora Olha a caixinha dela Que bacana galera Deixa eu pular um pouquinho Mais para trás aqui Olha só como ela vem Olha a caixinha dela Essa bela miniatura Olha que legal Um chevetinho ali Inclusive no Brasil Eu nem estudei a fundo Para vocês comentarem aí Cheveteiros de plantão Comentem aí Se está certo aqui Se era também Essas mesmas datas aqui do Brasil Esse modelo de 87 a 93 E aí Olha que bacana a caixa Mostra aqui 1.6 A velocidade Atingia O que tem de potência Quanto que fazia de combustível Se fizesse 14.1 Era muito econômico 1.6 fazendo isso daí Bem econômico Mas bacana né galera Vendo essa caixinha aqui Para nós que somos colecionadores Vamos estar mostrando Essa miniatura em detalhes Se você souber de mais informação Cheveteiros de plantão Fiquem à vontade aí Para nos ajudar Será muito bem vindo O seu comentário E nós vamos estar aprendendo aí Interagindo aí com a galera Tá bom meus queridos Bora lá Mostrar essa bela miniatura Em detalhes Para vocês Ela é toda de metal Tá galera Os pneuzinhos de borracha Na época que tinha O friso lateral Grossão né Eu gostava disso aqui E até protegia a porta né De amassar a porta Olha o símbolo de Chevrolet A gradinha Olha que bacana Ela ao mesmo tempo Bem detalhada Mas talvez porque Ela não é baseada no Brasil Sei lá Tem umas coisinhas aí Que eu notei Que eu estou faltando Igual a tampa de combustível Galera Se eu não estou enganado Sempre do Chevette Foi aqui ó Eu não sei se desse modelo Também era aqui tá Ou lá fora era assim Porque eu normalmente Teria que ter uma tampinha Aqui de combustível né Mas não tenho desenhado Meus modelos antigos Do Chevette Era aqui ó Olha que interessante Onde abastecia o carro né E eu não sei Se esse modelo também é assim Quem souber Deixe aí nos comentários E eu também não lembro Né Pelo menos Eu não consigo lembrar Que o Chevette aqui do Brasil Era quatro portas Tinha quatro portas galera Comentem aí Eu acho que só tinha duas portas Posso tá enganado né Mas Esse aqui é quatro portas E é baseado no modelo de fora Claro né Olha que bacana O retrovisor Olha que legal galera O desenho do banco Da Chevetteira Olha o volantinho Que legal Lembra muito do Monza Esse volante aqui né Esse carro ele é um pouco Parecido com o Monza Esse modelo aqui Do Chevette Acho que vocês conseguem ver aí né Vamos dar um zoom melhor Olha lá Olha O painelzinho do carro Que legal né Por ser uma miniatura 1x43 A escala de 1x43 Tá bem detalhada né A parte aqui de baixo Eu achei Particularmente Bem simples né Tem só o escape Aqui cromadinho Que aí tá escrito aqui ó 1x43 Chevrolet Medim China É mais simples aqui né Mas ao mesmo tempo Ele é muito bem feito Olha que legal Meio que furadinho O escampamento né Na época tinha Para-choque de verdade né Hoje em dia Tá difícil E aqui que eu queria mostrar Pra vocês ó Não tem nada Ah Tem escrito sim ó Pra você ver como que é É A olho nu A gente não enxerga isso Tá galera Mas ó Mas também tá repetitivo Escrito Chevrolet E aqui Chevrolet Ou é Chevette Pera aí Chevrolet Ah Ó É que é muito difícil De eu enxergar Tá galera E a olho nu Vocês não vão enxergar Isso aqui Só pela câmera mesmo Vou colocar até um led Pra ver se melhora Não vai piorar Então vamos tirar Se eu não estou enganado Porque eu não consigo Enxergar direito Isso aqui teria que ter Uma lupa Mas aqui ó Chevrolet Aqui tá escrito Chevrolet E aqui Chevette E aqui no Brasil Teria escrito né CL Enfim Aquelas Ciclas né Do carro Falando sobre o motor Sobre Se ele é de luxo Ou não E aqui não tá Eu acho que é isso mesmo Aqui tá escrito Chevrolet E aqui Chevette É que é muita dificuldade Pra eu enxergar Tá galera E a olho nu Você não enxerga isso Quem comprar essa miniatura Vai ver O que eu tô falando É verdade Você não enxerga A olho nu Né Você pode até A olho nu Que eu tô olhando aqui Por fora Se você prestar Muita atenção Você vê algum Borradinho aqui Mas A olho nu É muito difícil Você enxergar isso Galera Eu acho que é isso aí Né É uma miniatura Muito bonita Mas eu não vou alongar Mais o vídeo não Espero que vocês tenham visto Né Ela direitinho Aí Ela é muito bem feita Apesar de Ter algumas coisas Que parecem Simples né Olha que legal Os desenhos Ela é muito bem feita Tá meus queridos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não vou me alongar Qualquer coisa Se vocês quiserem Reparar mais Vocês dão pause Aí Olhem Admira Estabela Miniatura Da década De 80 Começos Meados De 90 Chevetão Tá bom meus queridos Grande abraço Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fuuuui